Love Gangsta Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar E ser um Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar É sempre para os teus braços Tu sabes que um gajo volta mesmo Quando eu chego tarde Tu odeias e um gajo nota Mais amor que sem minha sofia não se controla Mesmo quando eu dormi em casa Tu só pensas quando durmo fora Hoje temos dramas, só vemos Show no sex made change A bater na tua cara e se não derrete Galos invejam-te pelo fato de és o que és Faço couto que eu fico à louca e she turned up E elas adoram-me quando eu chego à bana Tu ainda duvidas que um bandido não ama Perfumo um ano, mil e anos espalhado na cama Encontro-se o tiã antes de encontrar um drama Please esqueça as outras quando tu estás comigo I'm in love with a real trap Queen Se foda-se é que tu esperas por mim Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar Isso é um Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar Prometo se eu for tempo tu pagas a minha fiança Isto é um real street love Não precisa de uma aliança Vivo um Gangsta Paradise Red eyes e boa guns Além giri curto vermelha Mas pode ser planta Stress quando deitas Stress quando acordas Prometo não mexidas A polícia tocar à porta Desmarco a minha nova E escondo toda a minha droga Um dia pago todo o amor com um boquê de rosa Esfrega a maquilhagem na cama Transpira Baby não és só uma dama Tu és firme Dizes que a minha vida é um mobo E a gente filme O que eles falam sobre nós Para mim são conspira Sonhos Eu vejo os meus sonhos e ações Puro sexo entre o pego e arranca Deixas discussões Um dia pego no T3 e meto a fazer decorações Estou aqui hoje Mas não sei se vou ficar aqui depois Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar E sou um Love Gangsta É foda um Love Gangsta Estou com quem quer estar Eu não consigo mudar Yeah Mostar baby Yeah